A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça realiza uma pesquisa para saber dos policiais o que eles pensam da reforma e da modernização da segurança pública no país. A consulta é feita pela internet e é sigilosa. A participação dos policiais é voluntária e as respostas devem ser enviadas até o dia 13 desse mês. A pesquisa abrange cerca de 470 mil policiais federais e estaduais. De Brasília, Leandro Alarcon.